Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva1 e nesse vídeo vamos dar um rolê no Chevette V8, se inscreve no canal Curva1 e deixe seu like para você acompanhar todos os vídeos de carros preparados, carros antigos e carros modificados, isso daqui é uma lenda viva hoje aqui no Brasil, eu tô no Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Dois Irmãos, no barracão aqui do Padilha, o Hot V8, cara, tem muita coisa sensacional, mas esse carro eu acho que é o carro mais especial de todos aqui, que coisa maluca né? Total né? Total né cara? Eu tô louco para ver esse Chevette V8, um brabíssimo andar, então bora, se inscreve no canal e deixa seu like porque o negócio vai ser muito legal, vou botar a câmera aqui na cabeça, pegar a partida do zero aqui e vamos conhecer por completo ele. Bora lá? Bora lá. Vamos que eu acho que vai chover e a gente não vai conseguir andar nunca com esse carro na chuva. Não, na chuva vai ficar meio agressiva a coisa. No seco já deve ser insano né? Olha que animal! Faz tempo que você tem ele Padilha? Eu comprei ele no começo de setembro, já fiz 7 mil quilômetros com ele. Nossa, imagina, eu também se eu tivesse um carro desse eu ia falir, tanto que ia gastar de combustível. Mas tem 500, a Nano, fica tudo escondidinho aí para monitoramento. Nossa, que animal! Bem, vamos lá, para ligar, bateu? Bateu, pegou, parking, é isso aí. Pé no freio? Pé no freio. E vamos lá. Acionou a bomba, só virar. Na época se colocou o digital por causa do câmbio, porque não existia ainda o painel ODG. Nossa! Agora que nós vamos fazer o upgrade que o ODG consegue casar com esse câmbio. Nossa, mas ficou muito legal assim. Tanto que tu vê que tudo era controlado mecanicamente né? Depois que surgiu, veio a FuelTech e daí se colocou primeiro uma FT300 depois que passou para FT500. Então esse carro veio pegando o analógico para o digital. E como ele é liso? Tu vai ver para andar. Ele é muito liso. Temperatura tá... Tem aqui o controle tanto pela FT como pelo analógico. Tem as duas. Temperatura ali de trabalho é 80 e pouco? É, 80 e pouco. Às vezes vai a 90. Dependendo desses calorão que tu viu agora né? Daí vai a um 95. Aqui é Chevrolet né? É, não é forte. Só puxar para trás? Só puxar para trás para eu largar de 3. Não precisa usar o overdrive. Ah, quer que eu ponha no 3? É, melhor andar no 3 que daí tu consegue andar melhor com ele que o overdrive é mais para andar para a estrada. Ah, legal. Aí ele vai na terceira marcha? É, arranca primeira, segunda e terceira. Ele não tem um D? O D dele seria aqui só que daí entra o overdrive. Que daí é aquela marcha bem longa para andar na estrada. Entendi. Aí eu viajo com ele a 120 e a 1800 giro. Entendi. E aí no 3 eu consigo... Ele vai caminhando 1, 2 e 3. Maravilha. Legal. Olha isso. Nossa, como ele é firminho também. Pode descer aí, depois a gente passa e sobe. Legal, vamos lá. É um docinho, né? Nossa, é uma... Eu acabei de pegar um HB20 2022 e eu achei e falei assim, nossa, o carro é zero. Isso é um carro zero. Além de mim dirigir e o meu mecânico, tu é o primeiro cara que tá andando com ele. Ah, que legal. Que tá podendo ter essa sensação, porque às vezes eu falo o que é andar com esse carro e as pessoas não conseguem entender. O carro é firme, o carro é na mão, o carro faz curva, o carro freia bem. Não é um carro antigo com vícios. Aham. Eu tô acostumado a lidar com o carro antigo. Então o carro antigo tem aquela folguinha, quando freia puxa. Sim. Então não tem, ó. Meu, que animal isso daqui. Faz agora um reconhecimento de pista que volta e tu dá uma pisadinha nele. Demorou. Olha o som. Aqui tá o botãozinho do capeta, ó. Qual que eu... O difusor? Aham. Nossa Senhora. Nossa. Botãozinho do capeta. Que animal. Na estrada o cara viaja, vai com ele de boa, né? Sim. Ar-condicionado ligado, vidrinho fechado. O limpador dele? Vira ali, ó. Normal, igual no Chevette. Igual no Chevette. Aí. Olha que maravilha. Pode meter a rotatória aqui, ó. Tem aqui a volta e vamos voltar aqui daí. Consegue pegar essa reta aí, boa. E quem vê de fora não entende nada, né? Não, não entende nada. Agora baixa uma 2. Baixa uma 2 e sai agora que tu vai brincando no acelerador daí. Legal. Agora tu vai ver torque daí, ó. Pode ir, ó. Vai, vai, Itália 2. Vai, Itália 2. Vai. Vai, Itália 2, vai. Meu Deus, mano. É muito divertido. Por isso que o câmbio é automático. Vem pro chão. Se tu tá no manual, ele vem assim, ó. Sim. Porque o torque é... Seria legal a gente bater uma de primeira, né? Saindo do zero. Tá, tá. Dá uma parada aqui, bate a primeira. Vamos por aqui. Para aqui, ó. Aqui é a... É da... Não vem ninguém atrás. Vou parar aqui. Mete a primeirinha. Vamos lá, primeirinha. Isso. Deixa ele correr e dar pé, que daí ele não patina. Tá. Deixa ele dar uma corrida e pode dar pé. Meu, que carro animal. Ele viu que é na mão. Na mão. Ele anda reto. Ele anda reto. Nossa senhora. Na subida ainda. É, e depois que tu pega a mão, assim, do carro, tu conhece ele. Nossa, cara. Aí tu tem que ver a... Fica muito confiante, né? Fica. Aí as arrancadas é na mão. Eu vi. Nossa, muito divertido. E assim, é um carro muito civil. Sim. Eu não imaginava. Total. Eu não imaginava mesmo. Eu achava que ia ser um carro mais... Chacoalhão. Pode ir, a gente faz a volta lá na frente. Nossa, ele é muito na mão. Que da hora, Padilha. É aquele carro que o cara tem que cuidar pra não dar o gostinho de segue na boca, né? É. E a gente ainda tá num Chevette, né? Exato. Meu, eu esqueci. É. Em algum momento eu esqueci que ele tava no Chevette. Ainda estamos no Chevette. É. Bateu, morreu. Passa o caromão e a gente faz a volta lá. Meu, o carro é perfeito. Ninguém entende nada. Não. Na estrada também ninguém entende nada quando tá passando. Ninguém entende nada. O ronco não combina com o carro, né? Não. Aumentei um balão ali que faz a volta, né? Boa. O ronco não combina com o carro, né? É muito estranho. Tem aquele ronco grosso, encorpado. E é um Chevette que vem vindo. Você vê a direção hidráulica, ar-condicionado. O propósito do antigo proprietário era sair... E dar um... Umas pegadas na estrada com os desavisados. Era o propósito desse carro pra ele. Não era pra ir pra pista, pra arrancada. Não, era pra bater racha. Era pra se divertir. Era pra se divertir. E é um carro muito usável, né? Não tanto. Dá pra passear. Dá pra passear. Pode parar aqui e meter a primeirinha. Aqui? É. Porque aqui eu não conheço nada. Pode meter a primeirinha, bate a primeira e a segunda e tu tira o pé. Aí já entrou na terceira direto. Botou a 3. Aí ó. Aí segunda. Nossa, que animal. Porque quando tu tá andando em pista, tu pode vir caminhando. Vem terceira, retou segunda, vem terceira. Eu posso fazer isso? Sim, o câmbio aceita, né? É pra isso mesmo. E como ele é um 307, é longo, tu viu? É. E ele grita em alta. Ele grita em alta, né? Nossa, que animal, cara. Eu não imaginava, de verdade. Não imaginava. Não fazia ideia que isso aqui era assim, cara. Não fazia ideia. Ó. É na hora que vem, né? É impressionante. Essa primeira dele é bem curta, né? Bem curta, a primeira. Eu não levei ele ainda pra andar nos 200 metros. Quero ver se agora não tem corredorando. Quando tiver uma brincadeira, eu levo. Daí o cara consegue tirar um tempo de pista. Muito. É aqui já? Ó. Ó. Ó, a Carol ali. Ele chegou a cortar agora? Tô. Caraca, velho. Corta em cinco e meio. É muito rápido. É. Meu Deus. Não imaginava. Legal. O câmbio dele, você põe em segunda, ele vai em primeira e segunda? Primeira e segunda. Ah, aí você pisa... Botei em segunda, anda só um e dois. Botei em três, anda um e dois e três. Nossa. Que sensacional, cara. Pegar uma pornoine aqui? Posso dar uma? Pode, rap. Rap, rap. Tô de pau duro. Tô de pau duro. Tô de pau duro. Ele anda reto. Você solta o volante, ele vai assim, tranquilo. Tô andando 120, 130, solta o volante, ele vai andar reto. Sensacional. O freio é reto. Sensacional. Cara, é um carro que faz 30 anos que tá sendo construído, né? Não? Então, como que os caras fizeram isso no passado, né? Porque com bem menos recursos. Sem recurso. Sem internet. Exato. Sem celular. Então, pra te ver, né? Começou botando a mecânica e aí veio aferindo o resto. Fazendo suspensão, dianteira, fazendo suspensão traseira, monobloco dele reforçado. Então, por isso que esse carro tá 30 anos andando no V8 e não quebrou nada, não rachou nada, não entortou nada, né? Nossa, que sensacional. É tudo muito bem desenvolvido. Ele contratou, na época, um engenheiro pra dar uma mão também pra ele. Isso aqui é... É assim... Todo mundo que vê esse vídeo, esse vídeo vai explodir. É aquele ditado. Porque ninguém vai acreditar nisso aqui. É aquele ditado que eu brinco, que tem aquele áudiozinho, né? Vai juntando as peças devagarinho, projetinho pra 25. É. É esse aqui, ó. Tá concluso. Projetinho de 25 anos. Isso. Padilha, obrigado, velho. Valeu pela oportunidade. Isso aqui foi um negócio muito doido, cara. Diferenciado, brinquedo. Não imaginava. Não imaginava. Que negócio insano. E assim, ele tem uma cara de original por tirando esse capô, né? É. O capô só teve que ser feito por causa da TBI, que essa TBI, como ela é rolamentada e ela é tipo quadrijete e abre sempre os quatro juntos. Aham. Ela é muito alta. Aí se obrigou a fazer. E até foi bom porque o ar tá todo sendo captado pra entrar aqui, ó. Então o ar tendo que entrar aqui, ele tem que sair por algum lugar, senão o capô ficava. Então o ar entra, porque o radiador é daqui até aqui, ó. Por isso que ele tem essa frente, ó. Hum. Então tá aqui o radiador do motor, radiador do câmbio e o radiador do ar condicionado. Então o vento capta todo ele aqui e sai lá pelo scoop. Sensacional. Porque é cabeçote de alumínio, radiador de alumínio. O pessoal diz, ah, o motor V8 é muito pesado. Mas tem que lembrar que ele tá com cabeçote de alumínio, tampa de admissão é de alumínio, as tampas de válvula é de alumínio, radiador de alumínio. Por isso que ele não tem aquela sensação que tu viu que ele, que parece que vai mergulhar, ou que vai sair de frente. Não. Ele não é pesado, né? Não. Ele sobe de giro rápido. Se tu prestar atenção ali, tu vai ver que o recorte é bem pequeno, porque o motor foi levemente recuado, porque esse câmbio é um câmbio mais pesado. O TH700, ele é 27kg mais pesado que a TH350. Então a ideia deles foi tentar centralizar um pouco a massa desse carro. O tanque é de 80 litros atrás, em cima do diferencial. Então tu anda com o tanque cheio. Ele foi muito bem pensado. Muito bem pensado. A bateria de 150 peres lá atrás. Olha só. Então foi tudo sendo compensado pra não acontecer aquele mergulho, que até o Shepala acontecia. O Shepala vinha e dava aquela mergulho. Sai de frente. Sai de frente. Aqui não. Aqui você vinha contornando. Eu não quis brincar nem lá, não conheço nada, né? Mas o negócio realmente é no chão, no trilho. Mas se tu quiser a gente pode dar uma volta rápida eu guiando. Vamos. Bora. Vai ser muito legal. Vamos agora então. Vamos. Vamos embora. A chave está lá. Vamos lá. A chave está lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser legal demais. Vamos lá. Quer deixar aberto aqui ou não precisa? Não precisa. Aqui é legal que a gente vai monitorando tudo, né? Sim, é. Ali o cara vai controlando tudo. Aham. Eu já estou até imaginando o que você vai fazer. aqui foi a primeira e a segunda certinho. Ele corta em cinco mil. Quarta em cinco mil. Quarta em cinco mil. E como faz curva. É. A direção dele é hidráulica, né? É hidráulica. Caraca, velho. Caraca, velho. E olha que você falou um rolê rápido Realmente você falou um rolê rápido Se quiser dar uma volta rápida Tem a subida da 116 ali É mais emocionante É tipo uma subida na montanha É subida Nossa que negócio animal Ele é tipo um autoblocante Ele não é blocadão Não, ele é autoblocante Ele anda no trânsito Normal, quando der a pegada Por isso que quando tu tá em curva Por exemplo, tu faz uma subida mais forte de estrada Não adianta tu querer vir em curva acelerando Porque o blocante vai tentar pegar E vai tentar jogar pra frente Então tu vem em curva, dá uma tiradinha, anda de leve E senta o pé daí Uou! Uou! Fechar o difusório Abre o difusório Meu Deus Muito bom A galera filmando E ela filmando Era Hahahaha Como ele é bem acertado, hein, Badirian? É impressionante Liso, 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 né? É impressionante Caraca É, que nem eu te falei A gente botou ele no dinamômetro Então a gente sabe que esse motor vem com 300CV a ferido Ele vem pronto Mas até chegar lá atrás É 230, não vai mais do que isso Aí pessoas falam, ah, mas é pouco, né? Você vê, comparado com o que nós temos de números hoje, né? Só que tem 72kg de torque É muito torque A diversão desse carro é isso E ele anda muito, né? Porque é um carro leve Exatamente, é muito leve E aí o câmbio é bem escalonado, tu viu? Ele é primeiro, é bem curta E aí depois é segundo, é terceiro, que é mais longo E o overdrive é pra andar na estrada, é pra viajar Eu falei, eu fui a Camboriú, voltei 1.200km com ele 120, 130, 2.000 giros 7.5km pela estrada Ar ligado, vidro fechado Difusor fechado Que da hora Ó, botou aqui e entrou a quarta, ó Olha aí, ó Nossa, o overdrive total 1.500 giros a 85km por hora Aí entrou a overdrive É pra andar na estrada Dá até pra brincar de jogar de lado, né? Dá Isso é o que acho que mais dá, né? Agora é o horário que a galera sai tudo do trampo Agora começou o movimento Ainda bem que a gente acelerou antes É, a ideia foi boa Pode ir aqui Nossa, que da hora, né? Essa colada do banco que o cara dá, né? Ó, sem o pé no freio Esse carro é muito da hora, velho Isso aqui, meu Isso aqui é um outro nível de carro Osor, carro de vovô Parece um Chevette andando, ó Parece um Chevette Não, não parece É muito legal que tu para no posto pra abastecer Aí a galera vem Motor de Opala? Motor 4 cilindros de Opala? Não, não, um pouco mais É 6? Não, não Um pouco mais Aí tu fala, não, é V8 Aí fico te olhando com a cara É, tá me... É Tá me contando, né? Mentira Tá me mentindo Aí eu tenho que ir lá e abro o capô, né? É V8 de Maverick? Será que eu bem que tu botou um V8 aí, Deus? Pois é, é Chevette, cara O cofre de Chevette aceita qualquer motor Chevette Nossa Você tá ligado, né? Que depois desse vídeo Chevette valorizou ainda mais, né? Sim Pegou preço É que nem tu olha hoje A galera tem acesso à tecnologia, né, cara? Quando o cara foi botar esse motor V8 Isso aqui não valia nada Há 30 anos atrás o motor V8 Tu chutava num canto Ninguém queria esses motores Verdade, né? E não tinha os motores de Vectra, né? Nós estamos falando Um carro foi montado em 92 Então, quer dizer, em 92 Entrou o V8, 2, 8, 3 Que era um V8 antigo Saía da Impala Aí é que veio esse 350 Que ele baixou dos Estados Unidos Daí Motor pronto Zero Aí o motor vem E ainda pegou um período do dólar Muito barato O preço dos Estados Unidos Barato E o dólar aqui a nosso favor Hoje tu não faz esse carro Ah, que loucura que foi isso, cara Hoje pra montar um carro desse Vai gastar uma fortuna Eu acho que hoje O cara gasta uns 200 reais pra fazer esse carro Eu não tenho dúvida Esse câmbio Com esse motor Com essa configuração E fazer diferencial E fazer freio E fazer suspensão E fazer o carro andar em linha reta E ter que reajustar E ter que acertar Suspensão traseira ali O diferencial dano FT500 O diferencial dano ali é um 44 O dano é 44 Com as pontas de acho forjada Ele foi encurtado Tem blocante É um 307 Se tu olhar as balanças Superior e inferior do Opala Com as molas do Opala E com os amortecedores Do Dodge pressurizado Então tu olha ali Na ponta das balanças Eles fizeram com regulagem E tem a Panhard com regulagem Então o diferencial tem regulagem Assim e assim Então eles foram acertando O carro milimetricamente Até ele arrancar reto Era o que o dono pedia Ele dava uma volta E não ficou bom Entregava o carro Eles iam lá Até acertar o carro E na frente É a suspensão de Chevette Foi reforçado O quadro Por causa do motor Foi reforçado ali As torres Tem amortecedor de Dodge Também pressurizado E a mola dianteira Do Opala 6 Então foi o que foi Mudado ali E aí o setor Que é um setor hidráulico Da BMW Que é aquele setor deitado Que foi preso também Ali no berço Nossa que animal Então o carro É muito na mão É muito E tu vê que é uma hidráulica Não tão leve Para não ficar tão perigosa É uma hidráulica aceitável Sim Por causa do peso Do mecânico Sim É uma hidráulica boa Porque a gente precisa de carga Sim Não pode ser um negócio Muito leve Exatamente Senão fica até perigoso Exato Fica até perigoso Sensacional demais E aí Foi legal Meu Deus Para você foi bem mais legal Para você foi bem mais legal Nossa Para mim foi muito legal Nós vinha subindo E a aventura descendo É Apareceu no vídeo Eu falando Legal demais Curveiros Vocês querem ver Tudo que tem nesse carro A gente vai Eu acho que já até saiu Esse vídeo Não sei se eu vou soltar esse Ou O vídeo mostrando o carro Primeiro Mas vocês podem Clicar aí na tela Padilha Foi um prazer imenso Quero gravar Sempre bem Cada carro aqui Vem Vamos voltar novamente A gente está com o tempo curto hoje Mas é um prazer imenso Para quem quiser acompanhar mais aí Hot V8 Isso aí Arroba Hot V8 no Instagram Arroba Hot V8 Sigam aí o Padilha Que ele sempre está com os projetos animais E tem vários carros à venda Embora esse Chevette Não Não esteja à venda Você vai ficar por aí um bom tempo É Curtiu esse vídeo de Curveiros? Se inscreve no canal Curva1 E deixa o seu like Para você acompanhar Todos os vídeos de carros preparados Cara Assistam o vídeo Mostrando todos os detalhes desse carro Que vocês vão ficar ainda mais impressionados Tamo junto Curveiros